Começou na madrugada de hoje a Operação Carnaval 2023 da Polícia Rodoviária Federal. O reforço na fiscalização das estradas federais vai até o dia 22. Todo o efetivo da PRF estará empenhado principalmente na fiscalização do excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, embriaguez ao volante, uso do capacete, cinto de segurança e dispositivos de retenção obrigatórios e uso indevido do celular ao volante.